Olá amigos, eu sou Amarildo Silva, daqui do canal Amarildo Silva Música, um canal de música autoral, canções que eu componho com os meus parceiros poetas, parceiros músicos e que a gente vem construindo uma comunidade de música autoral aqui nesse canal e com as lives domingos autorais, todos os domingos às 19 horas e vários outros vídeos que a gente lança quinzenalmente aqui no canal e eu estou muito feliz porque o canal cresceu muito, principalmente no último ano, ultrapassamos aí a barreira de mil inscritos, estamos chegando a 3 mil e poucos inscritos, estamos chegando a 4 mil horas assistidas no canal e chegando aí, ultrapassando as principais barreiras rumo à monetização e tudo isso só foi possível com a participação de vocês, o engajamento, curtindo os conteúdos, interagindo nas lives e nos vídeos que eu venho postando e eu venho aqui agradecer a vocês de coração por toda essa contribuição e esse carinho que vocês têm com a minha canção e com o meu canal. Eu quero pedir a vocês que continuem compartilhando, assistindo as lives, pedindo para os amigos participarem também, se inscreverem no canal, as pessoas que por acaso não sejam inscritos, se inscrevam no canal, conheçam o conteúdo que é muito bom e eu tenho certeza que vocês vão gostar e a gente vai cada vez mais aumentando essa comunidade que a gente conseguiu criar aqui no canal Amarildo Silva Música. Então, de coração, meu muito obrigado e desejo a vocês todos um ano de 2022 com muito sucesso, saúde e paz. Um abraço para todo mundo.